Juliette canta até Marília Mendonça em show repleto de ex-BBBs em São Paulo. Investindo cada dia mais em sua carreira de cantora, Juliette se apresentou ontem no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas, em São Paulo, a campeã do BBB21 sensualizou, cantou suas músicas e até apostou em uma versão própria do hit de Quem é a Culpa, de Marília Mendonça, para uma plateia repleta de cactos e amigos famosos. Alguns fãs chegaram a acampar na porta da casa de shows, só para ver Juliette bem de pertinho. Antes da apresentação, a estrela da noite mostrou a cerca de 60 pessoas que a aguardavam acampadas na fila e até brincou com seus cactos, povo sem juízo. Dentro do show, o público levou plaquinhas exaltando a cantora. Vixe, que gostosa! Referência a uma das músicas do seu disco de estreia. Famosos ex-BBBs dividiram o espaço com os cactos. Do BBB22, foram Thiago Abravanel, Jesse, Gustavo, Laís, Vini e Eliezer. João Luiz, parceiro de Juliette no BBB21, também marcou presença. Além da atriz Fernanda Paesleme e influenciadores como Foquinha, Lucas Guedes, Nana Rude e Rainha Matos. No repertório, Juliette apostou nos sucessos. Diferença Amara, Vixe Que Gostoso, Um Ratito, faixas de seu EP auto-intitulado lançado em setembro do ano passado. Além de grandes sucessos nacionais e das músicas que marcaram a história dela dentro do BBB21. Música Música